Minha rapaziada do céu, manos, hoje eu tô aqui com umas informações bem útil aqui pra vocês, beleza? Sobre o próximo update, mais especificadamente sobre o próximo data, tá? A próxima data do update, barra aí, né, te... Meus nobres, simplesmente, dessa vez aqui, estou com algumas informações aqui, fechou? Sobre o próximo update, mais especificadamente aqui, sobre o próximo update, sim, mais especificadamente data, sim, data de update E entre aspas aí também, a gente pode se dizer Snake Peek, beleza? Eu tô aqui com uma data que muita gente comentou que o próprio ADM vazou aqui pra gente, sim, cara, sim, um ADM aqui Aquele ADM que todos nós conhecemos, ou o Zoff, sim, eu tava procurando aqui um... Algum NPC dele, mas eu não lembro se tem no jogo e se tiver por aqui, eu não lembro Então, eu tô procurando à toa, possivelmente, né, porque eu não lembro dele ter um NPC, né? Porém, entretanto, todavia, de todos os jeitos, rapaziada, hoje a gente tá aqui com essa informação que teve aí dele mesmo, rapaziada Recentemente, ele foi questionado sobre a data, tá? E ele deu uma resposta bem interessante aqui pra vocês, beleza? Pra vocês e pra mim também, tá? Porque não é porque eu sou youtuber que eu sei de tudo desse jogo, não Eu gostaria, porém, eu não sei, tá? Essa é real Enfim, estou aqui com algumas informações E, rapaziada, vamos lá, vamos direto aí com o assunto do vídeo de hoje, que no caso é essa data aí, bora lá Que é, rapaziada, a informação basicamente foi retirada e, se não me engano, de alguma live ou vídeo que ele teve E perguntaram para ele o seguinte, rapaziada Ele foi questionado aqui sobre esse update, porque, rapaziada, eu acho que vocês não precisam nem me responder sobre essa demora Eu acho que todos nós sabemos, tá demorando, mano, eu não preciso comentar, tá ligado? Eu vou evitar esse tipo de assunto, né? Porque eu sei que a gente não quer nem ouvir isso Mas sim, sabemos, né? E assim, rapaziada Falaram pra ele E, rapaziada Nisso que perguntaram para ele Só que não fizeram essa pergunta tão beça, né? Porque é uma pergunta muito óbvia Perguntaram O Zoff Esse update teria alguma possibilidade de chegar nas férias agora? Daí vocês falam Pô, Nen Mas férias agora, a gente tá em junho ainda, mano Rapaziada, a gente tem que lembrar Que Os Estados Unidos tem um calendário diferente daqui, mano E, rapaziada O calendário de lá Do que eu já ouvi falar Inclusive por muita gente É que o calendário deles Exatamente agora está em férias É Eu sei, é bem, né? Diferente Até pela resposta que ele vai dar É uma resposta que Assim, eu sei que a gente tá cansado de ouvir isso Porém, é diferente a resposta dele, né? Que é de uma pessoa diferente, né? Da mesma pessoa de sempre Mas Ele foi questionado Se poderia chegar nessas férias de agora Que tá rolando lá, né? Como eu disse pra vocês E Ele disse, rapaziada Que sim Ou seja Existe essa possibilidade De chegar Neste mês E no mês que vem Porque são os dois meses aí Ainda que vão estar Em férias É o que eu entendi Então, rapaziada Basicamente Em lógica Eu sei Não é uma resposta muito concreta Que ele deu Eu sei Eu também gostaria sim, rapaziada Que fosse uma resposta mais concreta Que ele chegasse e falasse Pô Pode esperar lá mais pro fim do mês Ou em tal mês Porém Essa foi a resposta que nós Tivemos A resposta que nós Obtivemos aqui Rapaziada Como deu pra ver Entre aspas Fica mais Pra esse mês agora Acredito eu Agora Pra esse mês agora Não necessariamente Nesse final de semana Tipo Hoje Não Nem semana que vem Eu acho Que a gente pode estar esperando Mais ou menos Na última semana Ou No mês Que vem Inclusive Muita gente Já aproveitando Pra passar uma teoria Que muita gente Vem comentando Que também é por causa Das férias Eu vou aproveitar E dar uma dica Dica não Uma teoria bônus Aqui Que eu vi que muita gente Anda comentando Nos meus vídeos Aqui Rapaziada Muita gente Vem comentando De estar chegando No mês 7 Do dia 7 Porque Além de ser uma data Assim Diferente Seria uma data Rapaziada Onde é férias Também Porque é no mês De julho Então Existe muito Essa possibilidade Polipossibilidade Difícil Essa possibilidade Rapaziada De estar chegando Justamente Nesses dois meses Agora Que são Que eu acabei De passar pra vocês Porém Entretanto Eu sei A gente já ouviu Isso tem tipo Uns quatro meses Que a gente já Tá ouvindo isso E que Os ADMs Confirmam Porém Uma coisa Rapaziada A gente não pode Deixar de negar Que é o que Rapaziada Quando a gente Ouviu Essas coisas De outros ADMs Foram Foram De outros ADMs Esses ADMs Eram Verdadeiros Pelo visto Não Pelo visto Não Mas Desse aqui Ele tá nos dando A palavra dele Agora Se for verdade E chegar A gente sabe Que ele é um cara De confiança Os off E a gente sabe Que ele tem Uma boa resputação Então Ou seja A gente vai poder Confiar nele Agora Se ele disse Isso pra gente Que pode chegar Nesse mês Agora E no mês Que vem E vamos supor Chegar em agosto Rapaziada Simples A gente já sabe Que tudo que ele dizer A gente não pode confiar É muito simples Então Eu não ligo De estar confiando Nele agora Entende Eu não acho Que a gente tem Que ficar com mágoas Assim Óbvio A gente tem que ficar Com mágoas De quem Abre aspas Mentiu E não cumpriu Com as palavras Que a gente sabe Muito bem Quem que é Não preciso nem citar Mas dele Rapaziada Não tenho Por que a gente Duvidar não Ele tá dando A palavra dele agora Tá ligado Tá fazendo a boa Foi questionado Disse o bagulho Rapaziada Se ele disse Chegar Brabo mano Brabo A palavra dele vale A gente pode confiar nele Não tem muito o que falar Os off Se realmente chegar Agora se não chegar Só não confiar Simples Tá ligado Eu as vezes Não entendo muito O por que que vocês Tipo Detonam Alguns dos caras Aí Então Essa é a minha opinião Inclusive sobre Essa nova teoria Que ele disse Que essa teoria Junto com a outra Que eu falei Que é do dia 7 do set Que encaixaria ainda Com as férias E tudo mais A data Que vocês Passaram Aí Vocês me passaram Essa teoria Inclusive me passaram Falando com essas Respostas Tá Foram essas as respostas Que eu tive O por que que seria Nesse dia Mas enfim É isso Sinceramente Eu O youtuber Nem aqui Não vejo O menor problema Em tá confiando Nos off Sim Eu não lembro De ter problema nenhum Ainda mais de tá confiando nele Sabe Eu não vejo problema nenhum Em tá confiando nele agora Porém Óbvio Se como eu disse Rapaziada A palavra dele For mentirosa E a gente vê Que na real Era mentira Não irei confirmar Esse ponto Simples Muito simples Tá ligado Mas enfim Veremos né Veremos A gente tem até o fim Desse mês Pra tá descobrindo Já agora Uma pequena Certeza Porém Meio que tem mais duas semanas Fora essa agora Tá ligado Então Já já Tamo em julho também E inclusive Como vocês sabem Só aproveitando Pra ressaltar Updates aqui Rapaziada Costuma tá chegando Apenas em sábado Então ou seja Hoje não vai chegar Porque não teve trailer Porém os updates Costumam chegar em sábado Então ou seja Teria datas possíveis Para 22, 29 E também rapaziada Os trailers Costumam chegar Dois dias antes Que no caso Os dois dias antes Desses dias que eu citei Seria 27 e 20 Então em lógica Os dias que a gente Tem possíveis São esse Tá Em lógica Os dias possíveis Para trailer e data São esses E agora A gente tem que tá Ficando atento Pra tá vendo Se vai tá chegando Em algo assim Do tipo Ou não né Essa é muito bem A real Enfim De fato A palavra Do Usof Tá aí É essa Acredite Quem quiser Eu sinceramente Tô acreditando Porque como eu disse Não tive nenhum problema Com ele Em questão da palavra dele Veremos Se esse vai ser o primeiro Se for o primeiro Vai ser o primeiro E o último Tá E é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Falows E fui Tchau Tchau Tchau